Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que forcará Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar quando Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tanta verdade pra dizer Nem tão pouco mais maldade pra fazer Esse amor é de saudade E a saudade está lá Em meu peito a novidade Vai me libertar Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esquece a rima que forcará Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar 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 quando Teu santo é de barro E a fonte secou E a fonte secou Já não tens tanta verdade pra dizer Nem tão pouco mais maldade pra fazer E se a dor E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar 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 Evagar Devagar Amém